Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de comida de rua indiana, mais um vídeo do canal Day Street Chef. Por favor visite o canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, o link para você ver os conteúdos desse canal, inclusive esse vídeo que eu estou trazendo para vocês, está na descrição do vídeo, então corre lá, clica, conhece aí o canal, tenho certeza que vai gostar. Vamos então assistir aí esse vídeo que é doça, que é um prato indiano muito típico, vamos ver aí o preparo, não sei se são várias formas de você preparar o doça, diferentes variedades, vamos ver como é que é, está vendo aí ele espalha essa massa aqui numa chapa bem quente, aí vai ficar formando uma crostinha, ainda que endurece, vai pegando, vai firmando, forma essa crostinha, e aí você vai recheando com várias coisas, pode até colocar, eu já vi desse daqui com beterraba, só passa beterraba aqui, cenoura ralada, e aí vai preenchendo. Como a culinária indiana, ela leva bastante, ela é muito puxada para o lado vegano, aí então, não que ela seja a culinária vegana, mas muitos dos pratos eles têm essa pegada vegana, então eles vão colocando aqui tudo quanto é tipo vegetal e vai amassando, vamos ver se ele vai amassar nesse vídeo aqui. Esse tem tipo um negocinho para amassar. Coloca queijo. Então ele está fazendo três tipos diferentes. O pimentão, esse aqui parece mais com esse. E cebola, e esse aqui é o que eu falei com vocês, né, de beterraba. Eu tinha visto um desse daqui. Na verdade são quatro, ó. Paz, manteiga. Nossa, precisa desse tanto de manteiga para esse tanto de comida. Engraçado, o outro aqui não tem nada não, ele só está fazendo a massa. Ó, a manteiga. Ah, esse aqui não amassou não. Engraçado, todo vídeo de indiano tem esse paninho. Eles adoram o paninho, está usando. Eu perguntei para vocês, vocês experimentariam doça? E se experimentariam, qual dessas quatro opções aí vocês experimentariam? Dizem aqui o que eu estou falando. Isso aqui que o pessoal usa, eles vão amassando os alimentos, aí fica tipo uma polpa. Uma mistura aqui. Vamos ver se ele vai usar em todos. Gente, eu não esqueci, tá? Estou devendo para vocês um vídeo aí, o top 10 das piores comidas indianas que eu já vi. Isso daí ainda vai sair, tá? Eu estou precisando de tempo para poder gravar para vocês, separar aqui os vídeos e tudo e fazer esse top 10, essa retrospectiva. A gente já passou aí... Eu não sei se a gente já passou da marca ou então está alcançando a marca de 90 vídeos de comida de rua indiana aqui no canal, tá? Eu sei que está nessa faixa mais ou menos. E dá para fazer um top 10 bem bacana. Eu só preciso de tempo que vai ser um vídeo um pouquinho mais editado. Então, tenho paciência que... Eu não esqueci dessa promessa, não. Misturou. Olha como é que a beterraba já muda a cor, né? Como é que muda a cor da mistura? Já fica puxando mais para o roxo. Vai ser via parte? Ó, ele tirou o recheio. Ué, como assim? Vai ser via parte? Estranho Mas é isso, vocês veem que está basicamente Cortando a massa Já está usando o folheto de supermercado Poderia ser do Supermercados BH Daqui de Belo Horizonte Ou então supermercado da sua região Vamos falar de uma Uma rede de supermercados que tem no Brasil inteiro Talvez o EPA Extra Cada hora eles servem Um negócio diferente Hora jornal, hora papel de revista Hora folhetos de supermercado E atividades indianas é um negócio insuperável Colocou esse negócio amarelo Esse outro aqui vai queimar Se continuar aqui vai queimar Faz até o pacotinho Eu estou olhando no canto aqui Eu não sei se estão vendo Porque minha câmera está em cima Podia ter mostrado ali o cara empacotando Isso do direito vai queimar, não vai não Ou será porque está mais recheado Já falando aí do top 10 Voltando ao assunto Para vocês, qual é o pior vídeo da Índia Que vocês já viram Pior é assim que eu falo em Em termos de higiene Vocês qual que é Vocês podem comentar abaixo aí Se vocês lembrarem Quem sabe não coincide De ser o meu pior vídeo Ah, e tem uns que ele só faz com a manteiga Esse daí ficou muito tempo na chapa Mas é o tamanho da pizza Um negócio desse Ah, pessoal, como de colher Ó, um desde então Dá para quatro pessoas Vai ver, ó Vai colocar Não, achei que fosse colocar o bolinho Agora eu não entendi Ele separou o recheio daqueles dois Aqui ele estava colocando Tipo Sabe quando a pessoa Pega o lanche E come em casa Não sei Será que é isso? Porque eu estava enrolando ali Atrás no folheto Para o mercado E colocando os recheios no saquinho Só se for esse daí mesmo Mas aí, gente Mais uma variedade de doça Nesse prato indiano Muito tradicional E, né Espero que vocês tenham gostado Experimentar esse prato aí Comenta aí abaixo Lembrando que a gente posta vídeos aí De reacts Todos os dias Às sete horas da noite Horário de Brasília Então, fiquem ligados Principalmente se der o horário E vocês não virem notificação Por favor, entrem no canal E vejam se, né Nos vídeos enviados Tem aí um vídeo novo postado Porque o YouTube vai mexer sim No alcance do meu canal Então pode ser que muita gente Que estava recebendo A notificação de vídeo Não receba mais Por conta do problema Do strike Que eu recebi Pelo menos Se eu não conseguir reverter O primeiro strike O segundo Eu acho que eu vou conseguir Mas se eu não conseguir reverter O primeiro Vai ser assim Por volta de três meses Até que o YouTube Libere a notificação Aqui pra mim Bom, pessoal Nós ficamos por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima E até a próxima